E assim começa o dia de quem não sabe jogar Primeiro o HS, já começa o blá 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 Se os malucos joga bem, ele vai denunciar Partida tá a mil grau, ele mal entra e quer quicar Não tem noção de estratégia, todo mundo usa hack Faz o jogo um bate-papo e só joga pelo chat Não ajuda o próprio time, nem esquenta com seu flag Quando a sala não tem hack, morreu por causa do lag No seu nick tem a tag, Chuck Norris matador Só que sentiu que ver se isso seria constrangedor E ia dizer pra esse maluco, tira a porra do meu nome Tô usando a minha tag, não faz papel de homem Como se já não bastasse, tinha o KD negativo Ele nem dava HS, só o Respa, mantinha vivo Só entrava pra chorar, não tinha nem objetivo Daqueles que te expulsam sem nem mesmo ter motivo O Lando chorava, era choro em toda sala A partida tava mil, no que que já começava Todo mundo era hack, ele abria votação Merecia ser bandido, tu ser novo e tu chorão O Lando chorava, era choro em toda sala A partida tava mil, no que que já começava Todo mundo era hack, ele abria votação Só entrava pra chorar e ganhou fama de chorão O geral rachava o bico quando via aquelas frases O Lando chorava tanto que morria em sua base Escrevia o tempo todo e a partida decorrendo Morria em daifesia Hack de nascer morrendo O coitado já perdido e pesado com aquilo Entrou no certo combate pra mudar a situação Só que havia algo errado, seu char tava bugado Sem arma no inventário, só com a pistola na mão Por incrível que pareça, a história é verdadeira Se eu coloco no meu rap, tá ligado que eu não minto Noob foi até o suporte, exigindo explicações Porque não constava em sua conta Só 1p45, como não tinha Maré a parada era engraçada Modo 12, modo faca, também não matava nada Todo mundo era em bote, como sempre ele chorou Mas seu skill era tão escrota que abriram votação Ele entretido no choro, morrendo Pobre coitado, tinha um maluco chitando Mas havia... E assim começa o dia de quem não sabe jogar No primeiro HS já começa o blá 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 Se os malucos jogam bem, ele vai denunciar Partida tá a mil grau, ele mal entra e quer quicar Não tem noção de estratégia, todo mundo usa hack Faz o jogo um bate-papo e só joga pelo chat Não ajuda o próprio time, nem esquenta com seu flag Quando a sala não tem hack, morreu por causa do lag No seu nick tem a tag, Chuck Norris matador Só decidiu que vesse isso, seria constrangedor E ia dizer pra esse maluco Tira a porra do meu nome, tô usando a minha tag Não faz papel de homem Como se já não bastasse, tinha o KD negativo Ele nem dava HS, só respalma, tinha vivo Só entrava pra chorar, não tinha nem objetivo Daqueles que te expulsam sem nem mesmo ter motivo Pulando chorava, era choro em toda sala A partida tava mil No QQ já começava, todo mundo era hack E ele abria votação Merecia ser mandido, torcer novo e chorão Pulando chorava, era choro em toda sala A partida tava mil No QQ já começava, todo mundo era hack E ele abria votação Só entrava pra chorar e ganhou fama de chorão Geral rachava o bico quando via aquelas frases Pulando chorava tanto que morria em sua base Escrevia o tempo todo e a partida decorrendo Morria e ainda dizia Hack de nascer morrendo O coitado já perdido e pesado com aquilo Entrou no certo combate pra mudar a situação Só que havia algo errado Seu chai tava bugado Sem arma no inventário Soca a pistola